Fala aí, meus abrisos e amigos! Como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de LEGO Super Heroes! Se você não viu o último episódio, dá uma olhadinha lá, desce aqui embaixo na minha fotinha escuta do Imperador CJ, clica aqui pra eu jogar você na página inicial e conseguir ver, tá beleza? Chega o nível de paraquedas nesse vídeo aqui, eu sou o Imperador CJ, espero que gostem muito do canal e se divirta muito, tá mano? Se o vídeo acabar, vê os outros vídeos aqui no canal, beleza? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, inscritos novos, inscritos antigos, mano, espero que vocês gostem do vídeo e let's go, que no último episódio você não viu, tá mano? A gente tentou derrotar o Magneto, mas a gente acabou derrotando ele, mas não era o Magneto, era a Mística! E acabou que ele levantou uma ilha gigante, e a gente vai lá tentar resolver isso agora com o Tony Stark e com o Homem-Aranha, né mano? A gente vai pegar o jatinho do Tony que ele construiu. Let's go, mano! Vamos ver onde está o jatinho, né? Será a Torre Stark? Ó, eu acho que tá pra cá, mano. O ruim é que eu não liberei a cidade ainda e temos alguns problemas com isso, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar. Eu já tô me adaptando ainda a voar com o Homem de Ferro. Apesar que eu voei muito com ele no LEGO Vingadores, no Super Heroes eu voei tanto assim, as mecânicas são diferentes. Aqui no Super Heroes, no outro, no lógico direito, você consegue subir e descer. Aqui é no A e no B a gente sobe. A gente não precisa ficar segurando o A pra dar mais impulso. Aqui no segurar o A você sobe. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Ó, o jatinho tá aqui embaixo, onde tá ele? Tá aqui. De verdade, cadê o jato? Cadê o ele, mano? Ele tá aqui escondido? Bom que o Maranhão tem que achar o jato, né? Pra poder adicionar o Homem de Ferro e andar com ele. Maluco! Stark Industries! Obrigado, viu, minha aranha, pra liberar o meu jato pra mim. Ah, eu tenho que fazer coisinha, jogo da memória. Eu não entendi. Tem que ser amarelo aqui? É isso? Mano, eu faço ideia de como eu hackeei isso aqui, tá? Minha ideia. Minima ideia. Eu queria que eu tinha deixado de uma cor só e do nada ficou cor diferentes. Ok, né? Cadê o jato? Caralho, que legal! Opa, palavrão. Desculpa, gente. Vai ser construído? Peraí, tá se encontrando em diante dos nossos olhos! Mano, que legal! Nossa, a melhor coisa aqui é que é legal, mano. Olha isso, cara. No estilo de jatinho, tá? Só custou só um bilhão de dólares já. Quem que vai querer comprar? Tá no precinho. Eu acho que é só o Tunishtag que consegue comprar isso aqui, mano. No precinho que é. Mano, por que na ponte tem um lugar que a gente não consegue subir, véi? Na moral, eu não consigo nem andar, véi. Meu amigo, mano. Por que a Quindava Art consegue andar? Igual eu falei, né? Se não viram ali a ladinha lá, mano. Tá legal o vídeo, tá? Aqui na Quindava Art a gente consegue nadar. Aí chega no mar mesmo e a gente não consegue. Olá, Maria Hill. Muito bom dia pra todos, mano. Então pra você também, Maria Hill. Opa, quem tá assistindo o vídeo também. Que é de dia, né? Que eu saio de vídeo, é de manhãzinha. Opa, não precisa tirar a câmera agora. Opa. Tá bom, vamos lá atrás da ilha. Que não é ilha. É uma garra segurando uma ilha. Um pedaço de terra. Ó o Thor. E aí, pessoal. Espero que vocês não se importam. O meu olhar tá tomando banho, cara. Sempre com a roupa, obviamente, né? Tem que manter a identidade secreta em secreto. Ah, o Doutor Vodou aí. Essa localização é, verdadeiro, perfeita. Você sabe que ele é o deus da miséria. Seu envolvimento é vital para a minha regra dessa terra. Você pode estar em charge de reciclagem metal. Caralho, chamou o Magneto de Reciclagem de metal. Eu não deixava. Eu não deixava. Doutor Doom. A nossa vitória é nãe. Toma, vai levar o Magneto de Reciclagem. Ué, como é que a gente entrou aqui dentro? Realmente? Como é que o Doom tiver o parqueiro preferido? Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tô curioso pra saber como é que a gente entrou aqui dentro, tá? Pra gente conversa. Ha-ha, high five. Não vai, o Thor não vai fazer, né? Ah, Thor. Thor foi sem graça agora, tá, mano? O Thor foi sem graça. Relaxa, pode mandar um zoolãozinho de metigena que a gente vai dar uma surra neles. Nada mais se a gente estiver com o Tony, mano. Que o Tony aqui, vamos meter a leadora neles, ó. Muita leadora da paixão. Poder melhorar um pouquinho a mira. Aí, foi. Ah, lembrando, mano. A missou de todo episódio. É pegar Excélsio, então vamos em busca do Excélsio. O que foi isso, mano? Um antiaéreo? Mano, o que tem que passar aqui? Eu tô preso. Dá licença, dá licença, dá licença. Agora sim. Agora é fogo neles. Foi todo mundo? Falta um. Eu tenho que brinco uma coisa que eu não sei o que é. Vambora, vamos desligar aqui e vamos ver onde a gente tem que ir. Enterra ele, Tony Stark. Toma! Ah, tem que andar pra cá? Aqui é coisa do Rook, né? O Rook é o que é que esteja forte. O Thor não é forte assim pra pegar aquilo ali. Deveria ser, né, gente? Por constar aqui a força do Thor. Tem que contar o nome-aranha. Vem cá, o nome-aranha. O que tem aqui? Ah, literalmente pôr-me-aranha. Deixa eu puxar aqui. Vou tirar o tanque de combustível da sua nave. Nossa, aqui ele vai derrubar a nave? Seria muito legal, mano. Vou descer, mano. Infelizmente. Toma! Vamos ter aquela igual um boi, né, mano? Prendeu o boi aqui, girou ele, laçou, né? Agora o que mais tem que pegar aqui? Ah, tem coisa ali em... Ah, mano, já sei, já vi quem que era, mano. Ó quem tem ali, tá ali em cima. Toma, toma uma amiciada. E eu estou destruindo outra coisa que eu não sei o que era. Mano, eu estou destruindo várias coisas que eu não sei o que é, velho. Tantinho, pecinhas azuis sempre muito boas. Ah, isso aqui é com o Thor. Ou não? Não, é com a minha de ferro. Vem cá, minha de ferro, deixa eu dar isso aqui. Foi. Agora sim com o Thor. Vai, Thor. Vai virar uma bateria humana. Recarrega o seu martelo. Vamos transferir a energia pra cá agora. Cara, eu sempre fico com muito medo de usar a energia do Thor. Porque eu tenho traumas dos Vingadores, cara. Dos Vingadores, toda vez que eu recebo isso aqui, o jogo crashava. Meu peço não tancava não, mano. Era muito poder. Precisa pra cá? Eu não vi. Eu acho que eu fico preso toda vez, né? Ah, era isso aqui que tinha que quebrar. Ah! Bom, peguei os nossos primeiros e o seu tio de Sandy. Legal, legal. Tem coisa pra destruir aqui? Ali em cima também? Não, mas aqui é com... Que usa a minha telecinesa, né? Beleza, tem coisa pra destruir aqui. Será que eu tô do outro lado? Ah, tá ali, tá ali. Tô vendo já. Mano, onde é que o filho da mãe tá? O cara tá plantado lá em cima. Mano, sai daí, você ganhou foi asa. Foi Steve, que ele tá ganhando foi asa, não. Ah, desça daí, seu corno, desça daí. Mano, bom que ele derrotou o Thor com um bichinho de fogo. Impresionante. Toma. Você aguenta... Você não aguenta... Foguete, mas não aguenta ter martelada, né? Não, funciona aí. Acendeu. Acendeu a nave, ligou a nave. Nossa, mano, já deu bastante, tá? A gente tá quase no máximo. Quase na metadinha. No máximo que eu tava longe, né? Mas tá quase na metadinha. Tem aqui... Pelo poder magnético. Ai, mano, vai demorar. Vai demorar. Pode pegar o magneto, vai demorar. Vai ser aqui. Deixa eu fazer. Ah, vai ligar só pra passar a alavanca? Vambora, minha aranha. Eu confio que você é forte pra virar a alavanca. Você diz que foi essa grande ideia, mas prepare-se. O que é que a gente vai fazer? Ah! Vai puxar o negócio. Não entendi isso, a gente não tá no espaço. Beleza. Não, porque tem uma bicicleta aqui dentro. O que é que tem uma bicicleta aqui dentro? O Magneto gosta de um bicicleta de vez em quando. Vambora. Olha aí! Sabe que a gente voa, né? E tem uma teia literalmente, a gente vai passar, né? Sabe disso, né, querido? Dá um minuto, deixa eu destruir todo mundo aqui. Relaxa, ninguém vai chegar perto de nós. Relaxa, relaxa. Não pode ficar na minha frente só. Se eu for na minha frente, aí a gente não acerta, tá, mano? Vai ter uma... Fogar amigo, fogar amigo. Acontece em várias famílias. Tava o jogo. Isso aqui é coisa de Magneto, né? Vai dar pra passar aqui na frente? Ué, entendi porque eu tomei dano agora. E aí, joga, o que é que é essa? Explica essa pra nós. Como é que eu tomei dano? Vamos ver, tem coisa aqui pra destruir. Esse aqui que é o Wolverine, né? Tem até o Estelita aqui dentro? Não. Olha aqui, mano. Esquerra você aqui no chão, que não tem como enterrar, né? Botar um fladinho pra trás e atirar neles. Prontinho. Coisa pra destruir aqui. A gente constrói agora. Rápido e fácil. O que é isso que a gente vai fazer? Vai ser pro Thor, provavelmente, né? Acertar aqui. E as pecinhas que a gente spawna. Vai, Thor. Aproveita com você isso aqui. Ué. Ué. Oxi. Literalmente a gente consegue passar. Todo mundo voa, mano. E o Magneto fazendo o negócio. Fazendo barreira, tirando ponte. A gente só pode passar do lado também, se a gente quisesse. Mas o jogo vai permitir isso? Olha que da hora de pão de cabeça. O jogo vai permitir isso? Obviamente que não, né? Toma a tocha, mano. Toma a tocha. Toma a tocha. Tocha não. Bomba. O que eu tô fazendo isso aqui? Eu não faço ideia, tá? Cara, eu não sempre tô fazendo isso. Pra que eu fiz isso? Ué, tem uma passagem aqui? Ué, mano? Uma passagem sem nada, jogo? É sério isso? O jogo, eu estou decepcionado com você. Olha o Deadpool aqui. Olha o Deadpool aqui. Ah, que legal. Vem cá, Homem-Aranha. Com você. De novo? Vem cá, Thor. Quebra aí. De novo, Homem-Aranha. Não, precisa só tacar a teia mesmo. Tacar a teia, meu querido. Meu Deus do céu, mano. Homem-Aranha tá bailando do que eu jogando o Lego. A gente ligou. Ah, ligou o negócio aqui. Mas por que a gente fez isso? Me brancou umas pecinhas. Pensei que ia poder derrubar os negócios. Tava pra ir segurando. O que é isso? Bateria gigante? Literalmente, uma bateria gigante. Eu acertei. Que cagada, velho. Nunca mais. Se eu acionar o Marte, eu fiquei aí pra não tomar em raio. O Marte, o Marte, o Milnear. É maçou, o Marte tomou, velho. O Marte não tem sorte, velho. Carrega aí, Thor. Pra lá, por favor. Obrigado, querido. Uh, olha só, mano. Não sei o que aconteceu. Já era um ímã gigante. Vem cá. Minha espada é de novo. O que é isso? O que é isso aqui? Sobe, mano. Ah... Tá, por que eu tô vendo aqui em cima? Eu nem vesti em coisa aqui embaixo. Pera aí. Coisa aqui embaixo. Nossa, se tivesse eu olhado aqui, mano. O jogo não ia mostrar pra mim isso aqui, tá? Beleza, jogo. Você esconder coisas de mim assim. Ih, tem que tapar aqui pra ninguém passar mais. Ah, literalmente isso. Uma tampa só. Vale aqui. Ah, mas por que eu tô fazendo isso? Ué? Mano, eu realmente... Tava pra isso que pra que a gente vai subir lá em cima? É, Marau, mano. Eu não entendo o Lego às vezes, mano. O Lego às vezes ele é bem confuso. Porque, literalmente, todo mundo consegue subir aqui e nem fazer luta com os caras. Ah, um personagem que controla as mentes. Tá, aqui faz sentido usar o poder dele pra fechar a porta. Aqui faz sentido. Aqui faz sentido. Isso, vem fazendo a fila de cada vez. Vem fazendo a filinha. Vem fazendo a filinha, gente. Pronto, mais um. Mais um já foi. Eu posso por aí aqui? Ah, aqui vai ser coisa com o quarteto fantástico? Ou é o senhor fantástico? Ou não? Não faz sentido, né? Se for. Tapa o buraco aqui, mano. Ninguém pode passar. Proibido. Proibido passar aqui agora. Alguém ali brilhou a gente ali. Alguém passou aqui, você ia pra uma missão, tá? Não pode. Toma. Passaram, você ia pra uma missão. Não tinha crachá da festa. Entrar de penetra. Tem que fazer o que aqui? Ah, vamos lá, Thor. Você do outro lado. Toma um momento. Ué, tem que construir alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, vem cá, homem de ferro. Toma um momento. Eu vi agora que liberou. Toma, eu vim aqui e literalmente fiz isso aqui e não deu, hein, mano? Última vez. Tá me enganando, hein, jogo. Aí você tá de sacanagem com my face. Cadê o negócio pra construir? Aí. Agora sim. Agora eu vou lá pro outro lado. Ele senta, gente. Pega pro Thor já. Cara, pula, Thor. Pelo amor de Deus, cara. Eu apertei tantas vezes usar pra ele pular. Aquele tempo é só voar. Ah, precisa ficar segurando pra esse aqui. É uma vez só. Eu vou ter que ficar pendurado lá, né? Igual um gorila. E as pecinhas. As pecinhas são importantes. Eu vou comer de ferro, mano. Porque comer de ferro vai dar tiro nele. Vai virar um meteorador de Pegasus. Ih, Magneto. Isso aí é uma história pra poder dormir, tá? História pra poder dormir. Lógio pescador. Isso que ele tá fazendo aqui, tá? Ok, ele vai fugir mesmo? Para de fugir, eu sou covarde! Nossa, eu vou fuzilar todo mundo, mano. Ih, fiquem aí, fiquem aí. Vamos tomar tiro até dizer chega. Já vem, já. Vai tomar tiro até dizer chega. Nossa, não deu nem graça. Não deu nem graça. Tomaram tanto tiro que vai ter que dizer pra mamãe que tomou tanto tiro do Homem de Fé que eu tô com trauma. Tô com trauma do Vermelho e Dourado. Tô com trauma, tô com trauma. Cadê o Homem-Aranha? Bora, Homem-Aranha. Já voa, já. Peguei. Vamos ver o que a gente vai fazer. Força, Homem-Aranha. Força! Ok. Ah, maquiabasa, Homem-Aranha. Do Magneto. Coisa que é muito difícil, né? Pô, o Tony Stark. Olha ali, ele tá vindo, ele tá vindo. Meu amigo, mas é demorado, né? Caralho, mano. Quanto dia tem que fazer? Mas ele fugiu de novo? Covarde! Volte aqui, safado! Catscene? Vai ter Catscene? Óbvio que vai ter Catscene. Você vem para o meu lindo astroide, Em, mas eu não tenho um herói de casa. Amigo! Eu vou te tacar o martelo. Ah, ele fez a armadura. O garoto é um patinho de presente para o Magneto. Ah, meu querido. Ah, meu querido. É suave. Mato matando o Tirek, ele já deve dizer, chega, ó. Já foi ele já. Eu estava a falar a mesma coisa. Um minuto, gente. Eu cuido dele, eu cuido deles. Eu não peguei Excelsso ainda, tá? A gente agora foi na fase, tá? Ele tá quase pegando. Não sei o que tem que fazer. Eu tô perdido. Depende de poderes magnéticos. E aí, tem que fazer o quê? Tô tentando. Ah, dá pra pular aqui pra baixo. Ah, é caso a gente caia. Ah, tem coisa aqui atrás também. Ah, é tudo Magneto, velho. Tem que usar isso aqui. Dá licença. Fogo neles, fogo neles, amante de ferro. Cara, como é que eu consigo me pegar do outro lado do servidor, amigo? Não, não, mano. Isso aqui é coisa de hack, mano. Estão usando hacks. Estão usando hacks. Amante de ferro não consegue atirar no ar, velho. Ele não tem mira. Eu tenho que fazer o quê aqui, velho? E esperar derrubar umas pecinhas pra ele poder construir, é isso? Vamos esperar, né? Vamos ver. Bom, que ele só empurra a gente quando a gente chega perto dele. Mano, aqui já tem coisa pra construir. Não dá pra construir ainda não? Claro que dá, como não? Você já tá com ele, um ferro de passar? Ah! Ah, a gente vai dar com o ferro de passar. Legal, legal. Cadê o homem de ferro? Cara, cadê o homem de ferro, cara? Mano, eu acho que ficou gelado. Ficou aqui. Nossa senhora, mano. Muita gente na tela. Dá licença. Vamos passar o Magneto aqui. Toma! Nossa, tomou tanto tiro. Não é suficiente, mano. Você tomou tanto tiro que você teve que correr de novo, Magneto. Vai ter que pedir ajuda pra mamãe de novo. Bom, a gente já sabe que tem que só desviar e esperar, né? Vou tentar formar as pecinhas com esses caras aqui pra gente pegar o Excelsior. Vamos ver, vamos ver. Quase lá, mano. Faltou uma barrinha. Uma barrinha, uma barrinha. Meu Deus. O cara é forte mesmo. Calma lá, calma lá, calma lá. Tomei cuidado, hein, Thor, homem de aranha. O Magneto tá maluco, mano. Tá de TPM. Ele brigou com a Misty, mano. A Misty dormiu de calça jeans. Tá ganhando quase Excelsior, mas ela não pegou ainda, cara. Até afundeu o cara. Afunda ele também. Não deu pra afundar ele. Nossa, mano. O cara começa a atacar a coisa já. Cadê, mano? Dá pecinha pra me pegar Excelsior, cara? Eu não peguei o Excelsior ainda. Eu queria falhar na missão de pegar Excelsior tanto das fases. No bode. Vamos lá. Fala que dá pecinha o suficiente pra pegar Excelsior. Não foi, cara. Falta muito pouco. Mano, eu espero que esse... Eu não perigo de fazer muita coisa. O que ele vai fazer? Vai fazer um homerun? Nossa, mano. Olha o Thor, mano. Thor no homerun. Nossa, tomar mais um outro bando e ele morre, velho. Os mutants são o futuro. Não são os férios. Eu espero que agora me dê as pecinhas que faltam, viu, Magneto? Manda coisa com pecinha. Ou um monte de inimigos que estão precisando de me dar dinheiro pra mim. Pecinha aqui. Pega as pecinhas. Eterrar ele pra pegar pecinha. Meu Deus do céu, mano. O cara fez uma serra elétrica. Matou serra. Mano, mano. Eu tô tão pouco, cara. Tão pouco. Meu amigo, mano. Eu não tô tentando da pecinha nenhuma. Mano, eu tô pouquinho, mano. Vamos falar da missão. Será? Será que a missão do vídeo não será completa? Vegaboos! Let's go! Excélsio! Mas eu não salvo o Stanley, infelizmente. Infelizmente, o Stanley ficou para os lobos. Como todo episódio fica pros lobos. Mora, a gente acha ele nos vídeos depois. No vídeo de futuro. Esse problema não é pro impurador de futura agora. Pro impurador de futuro é resolver esse problema. Mas se vocês tiverem sabendo de listão, você pode deixar aí nos comentários, mano. Comenta aí. Eu tô construindo já? Eu tô morgando aqui. Não, não dá pra construir ainda não. Acho que agora dá, tá? Começou a pular. É, eu não consigo construir não, tá? Ah, falta mais uma peça pra atacar ainda. O cara congelou todo mundo, né? Ó, uma bomba. Isso, tacar as pecinhas, tacar as pecinhas pra eu construir. Dá falta mais um, falta mais um. Tá pra atacar essa pecinha pra mim, amigo? Obrigado! Agora eu posso te derrotar com uma peça. Que isso? Que isso, mano? É uma lancheira? Ok. Que isso? Tô na bateria. Pronto. Vou sentir a ira do doce trovão. Com licença, mano. Acabou, a mira não tá muito perto. Tem que ir mais pra longe. Ah, agora é o Homem-Aranha. Ah, ele vai ter mesmo negócio. Toma, Magneto! Toma! Uh, foi de épia, Magneto. É, né? O Thor não vai te dar, não, mano. Ele vai embora, vai fugir. Vai confiar em vilões, Magneto? Logo você? Meu amigo, mano, o Thor deu uma martelada no Magneto, que ele voou pra fora do planeta. Personalidade magnética. Liberou o Magneto, finalmente. Acólito de Magneto? Ah, acólito. O que é acólito? Não sei. Comenta aí no comentário o que é acólito. Fala pra mim. O momento dos comentários é muito bom, né? Hahahaha. Quais dois bilhões, tá? Esse aí chegou muito mais longe do que a gente pegou no Vingadores, tá? Excélsio. Duas vezes. Fiquei, nós somos obstinados duas vezes, são verdadeiro heróis duas vezes seguidas, né, mano? Falta mais 20 mil, tá? Olha o Nickzão. Eu acho que não vai rolar, viu? É, vai dar merda, né? Todo mundo já sabe disso. Mesmo com a sua ajuda. A nossa melhor espécie é parar de ver a Dume antes do seu plano se movimentar. Eu coloquei uma chamada de ajuda fora. Isso parece ótimo. A mulher é... A mulher Mari vai chegar? Cara, o martelar foi tão forte que ele parou na base dos Quartos Fantásticos. Agente Coulson está no caminho para pegar o Magneto. Nós estamos lá. Manda? Posso pegar um rabo? O que? Onde estou? Eu vou pegar a bruma. Ai, mano, ele ficou norteado com a martelada do Thor. Dê um cheiro, por favor. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Mas, rapaziada, esse vídeo ficou por aqui, mano. Se você gostou, não esquece de descer aqui embaixo, acessar o que gostei. Ativar o sininho e se inscrever no canal, mano, se você gostou desse vídeo, tá? Como eu vi isso no início do vídeo, se você chegou aqui de paraquedas, é novo. Não, desce aqui embaixo, tem a fotinha escrita Imperador DJ. Clica aqui para o YouTube jogar você na página inicial do canal, mano. Lá tem outros vídeos de outras séries também. E séries antigas, mano. Dá uma olhadinha lá, se você gosta daquelas lá, sem ser Lego, tá bom? Beijo para vocês e a gente se encontra no próximo episódio de Lego Super Heroes ou algum outro vídeo aqui do canal. Lembrando que sai vídeo todo dia às 10 e às 8, mano, saem os shorts e final de tarde saem uma livezinha. Caso não tenha live, eu sempre aviso aqui na comunidade do canal ou no meu Twitter, tá bom? Beijos, eu vou cumprir por aqui. Valeu, falou e tchau. Fui! Comecei! E aí